Olá pessoal, vim aqui mais uma vez com dicas, uma receitinha básica do nosso dia a dia. Como vocês sabem, eu uso banha. Sim gente, banha porque é mais natural, mais saudável. Sem falar que eu tenho alergia a alimentar. Vou ensinar pra vocês fazer um frango aqui. Eu vou gostar o franguinho pra vocês. Gente, isso aqui é coxa de frango, tá? Eu limpei, tirei as peres e tal. Como eu temperei esse franguinho aqui, gente, essa coxa de frango? Eu coloquei limão, sal, açafrão e gengibre ralado. Aí numa panela eu vou aquecer. Aí eu tenho aqui, ó, cebola ralada. Eu vou botar a cebola dentro da panela. Vou refogar essa cebola. Como vocês sabem, eu não uso o alho frango na panela. Eu não gosto de sentir gosto do alho. Então eu não uso o alho frango. Eu vou refogar. Botei para falar. Só o que tem na panela. Então pessoal, a câmera do meu telefone deu um tilt aqui e parou de funcionar. Então aqui, eu vou mostrar. Eu já coloquei o frango todinho aqui dentro da panela. Então eu vou refogando esse frango, ó. Eu vou refogar esse frango todinho. Vou mostrar aqui pra vocês. E o que eu vou acrescentar aqui? Pra que esse frango fique vermelhinho. Porque eu odeio frango branco. Não gosto de comer frango branco. Sem cor, né? Então assim, ó. Como eu já coloquei ele aqui dentro da panela, eu vou colocar colorau. Vocês sabem que eu gosto de colorau, né? Então eu vou colocar colorau. É pouco, tá, gente? Não tô botando a coré cheia, não. Vou colocar aqui. Eu refogo, né? Com colorau também. Vou deixar ele refogando. Vou deixar escrito no canal o que que eu usei no tempero do frango, tá? Deixa eu pegar um tomate aqui. Esqueci de cortar o tomate. Vou cortar ele no modo rústico, gente. Cortar ele no rústico mesmo. No modo rústico. Bruto do campo. Ó. Sem caroço. Tá? Eu tirei o caroço dele. No modo rústico. Ó. Então, aqui, ó. Um tomate só que eu vou usar porque eu tô usando só duas coxas de frango. Eu não tô fazendo mais, assim, uma receita muito grande. Tô fazendo uma receita pequena. Então, assim, eu só usei. Vejam o... Só usei mesmo. Também tem cebolinha aqui que eu vou cansar, tá? Eu só usei mesmo, pessoal. É... Metade, sabe? A metade de uma cebola ralada. Dois dentes de alhos. É um pouquinho de gengibre, tá? Bem, uma pontinha de gengibre. Bem pouquinho mesmo. Pimenta do reino. Limão. Sal. E páprica, tá? É o safrão. Que eu uso o safrão. Ó. Agora eu vou pegar a cebolinha da minha horta, tá? Da minha horta orgânica. Você é mania de bater na panela, né, gente? Você é mania de cozinheira. Então, eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar pra vocês. O cheiro já tá ficando bom. Então, esse frango aqui, ele é bem ao natural mesmo. Eu prefiro nunca usar muitos temperos industrializados, né? Como eu falei pra vocês, eu tenho alguma alergia. Eu tenho alergia alimentar. Então, eu busco sempre usar o mais natural possível. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou acrescentar uns 15 ml de água. Eu venho aqui no canto da panela, viro a panela um pouquinho, e boto no canto da panela. Eu não coloco em cima do frango. Coloco no canto da panela. Você pode esquentar a água, ferver a água, e colocar também a água fervera, se vocês quiserem, pra adiantar o cozimento. Eu vou tampar agora esse frango. Ó. Agora eu vou tampar ele. Vou deixar ele tampadinho, vou deixar ele cozidinho aqui. Depois eu vou voltar pra mostrar pra vocês ele. Tá bom? Daqui a pouco eu volto pra mostrar como que ficou. Já já eu volto. Então, pessoal, como eu não poderia deixar de completar essa receita, eu vou fazer um macarrãozinho muito fácil de fazer. uma panela vazia. O macarrão já tá cozido na água e sal. Eu vou usar margarina. Tá? Como eu já falei pra vocês, eu prefiro a quali. Eu vou usar margarina. Não vou botar muito, não. Eu vou dar uma derretida nessa margarina. O franguinho tá aqui, ó. Já tá quase pronto, gente. Quase pronto. Mas eu macarrão faço aqui. Todo mundo gosta desse macarrão. Vou contar o segredinho. Como eu faço esse macarrão, o pessoal gosta muito. Eu vou usar, ó, cebola e alho. Primeiro eu vou pegar a cebola raladinha. Primeiro eu só uso uma água. vou recolocar a cebola na manteiguinha, na margarina. Se você quiser usar manteiga, também você usa. Tentando deixar mais fácil pra vocês virem. Aqui tem uma beterrabinha que eu tô cozinhando pra mim. Vou colocar um pouco de sal. Uma beterraba lá, no sal mesmo. Uma beterraba. Isso aqui. Vou colocar a cebola. Vou colocar um pouco de chão aqui. Vou colocar um pouquinho de água no chão. Então, assim, ó, vou refogar a cebola ralada. É bom você colocar a cebola, quando vocês forem ralar a cebola, colocar no escorredorzinho, no escorredorzinho pequeno de metal, de alumínio, né, na verdade. Vou mostrar pra vocês o que eu tô falando. Esse tipo de escorredor aqui, ó, você coloca a cebola aqui dentro, espreme pra sair a água. É muito bom. Agora, dessa vez, eu esqueci porque eu não ia fazer o macarrão e decidi em cima da hora pra ensinar pra vocês, pra quem não sabe, não ensinar não, né, mostrar pra vocês como eu faço meu macarrão que todo mundo aqui gosta. E a minha irmã sempre fala, gente, eu não sei fazer. A minha irmã fala pra mim que ela não sabe fazer o macarrão do jeito que eu faço e ela gosta do jeito que eu faço. Então, eu vou fazer aqui. Deixar a cebola rolar um pouquinho. O frango, gente, o frango já tá pronto. Ora, até pego um pouquinho no fundo. Então, o frango, eu já vou desligar. O frango tá pronto. O frango tá pronto. O frango tá pronto. A cebola já tá dourando. Eu vou botar um pouquinho mais, um pouquinho a mais de margarina. Mas eu vou esperar, vou esperar que a cebola dourar primeiro. Vou botar agora o alho aqui dentro. Ó. Ela já deu até uma enfogadinha. Não preciso fritá-la. Aí eu vou pegar o alho, ó. Eu botei aqui dois dentes de alho. Como eu falo pra vocês, é ao gosto, alho, tem gente que gosta de bastante água pra comida. Tem que gostar. Tem que colocar uma encerrada pra pegar uma pressão. aqui no canal vai ter comida pra quem tem alergia a glúten e vai ter comida pra pessoas que não tem alergia a glúten. Eu tenho alergia a glúten, a lactose, tá? Então eu tô com alergia alimentar, então eu vou fazer também algumas receitas que não sejam apenas pra pra gente que tem alergia. Fazer receitinhas gostosinhas que você coma no dia a dia sem achar que tá comendo comida de dieta, gente. Tem como comer gostosinho sem sem ser comida de dieta, tá? Pode comer sem graça. Você pode comer saudável, porém gostoso, tá? Porque as pessoas acham que comer comida saudável é comer comida sem gosto. Eu vou botar mais uma coisa que eu tô batendo aqui porque tem uns alunos que eu bati, mas ficou um pouquinho inteiro. olha só. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar, ó, açafrão. Pegou na panela? Pegou no pote? Na realidade, pegou no pote. agora eu vou colocar aqui um pouquinho mais de margarina porque não ficou gorduroso, então vou colocar só um pouquinho mais de margarina. não é pra ficar encharcado de gordura, tá, gente? Margarina, só pra adorar bem essa... esse alho, esse... vou achar pra vocês como é que fica. Olha isso. você pode comer o natural, né? O frango natural, eu vou... o macarrão natural, eu vou colocar um pouco de massa de tomate, elefante, vocês sabem que eu gosto mais porque essa comida aqui é pro meu marido e ele gosta dessa forma. Então eu vou fazer pra ele da forma dele. Eu vou contar pra vocês o segredo do meu macarrão. Por que que meu macarrão pessoal gosta? Olha, gente, que molho bonito. Vou colocar um pouquinho de água pra aproveitar o açafrão do aqui. Deixa pra vocês como é que fica. Tá bom? Refogou. Acendei a luz pra vocês verem melhor. Esquecendo a luz. Agora eu vou mostrar pra vocês o segredo do meu macarrão. Por que que o meu macarrão fica diferente que o pessoal fala que fica diferente? Vou botar aqui em cima da canela do frango. Qual a diferença do meu macarrão que muitas pessoas não fazem? Gente, eu tiro ele, ó, ele tá quente. Eu tiro ele do fogo e já jogo no molho, gente. Eu não faço macarrão, eu não lavo macarrão. Eu jogo no molho direto. Eu venho aqui, ó, uso um gafo pra soltar. Ele fica, ó, não lavo o macarrão. Eu não jogo água fria no macarrão e deixo ele ao dente, tá? Eu deixo ele ao dente. Eu não cozinho muito. O segredo do macarrão é deixar ele ao dente. deixou ao dente, não lava com água fria. Quando termina de fazer o macarrão, cozinhou o macarrão, nada o sal, não faça a besteira de jogar água fria no macarrão, tá? Outra coisa, eu não jogo óleo, eu não jogo óleo na panela. Quando eu tô cozinhando o macarrão, eu não jogo óleo na panela, tá? O molho de macarrão você faz ao gosto. O segredo do macarrão é só esse mesmo. Não não jogar água nele frio. Aqui tá pronto. Não vou colocar mais sal porque hoje eu coloquei sal nele. Então é isso, pessoal. A receitinha de hoje é essa. O franguinho, deixa eu pra vocês de novo, o franguinho e o macarrão. Todo mundo gosta de acompanhar o franguinho com o macarrão. Espero que vocês gostem. Dê um like pra que eu possa fazer mais receita pro nosso canal. Vai vir também receitas de pessoas que tem energia glúten, tá? Produto é... Receitas naturais. Tá bom, gente? Beijo!